Undertale 2 E não é fake news de Whatsapp Tá bem, perna, qual que é a diferença, velho? Ô meu Deus do céu, qual que é a diferença dela, velho? Eu não sei Chris, se você não quer acordar Nós vamos se atrasar pra escola, velho Levanta aí, seu merda Ih, ah, eu não queria... Beleza É um lindo dia hoje, não é? Eu entrei embaixo do carro Fala aí, galera! Tem alguém que gosta de anime aqui? Olha o rosto dele, velho É, é, é Pfff... Como assim? Ô, alguém já assistiu no Alagami aqui? E aí, cobra? Tá ninguém que aí, guru... Nossa, cadê minha voz? Alô? Eu acho que esse gosta de anime Boku no Hiro? Naruto? Faz tempo que eu jogava o jogo assim, velho? Mãe estranho gravar ainda Que isso, o cara tá usando drogas, velho? DROGADO! DROGADO! Ó, eu tenho arma, hein? Já foi liberada ao porte Conto o segredo, hein? What? Que que está louco, meu irmão? Cadê minha AK-47? O cara não escova os dentes, velho Hã? Não entendi É isso? Não, tem que deixar tudo preto Toquei Foi Easy Game Muito fácil, velho Cadê? 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 Ô, ô, ô Pode vir aqui, ó, pode vir aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Ô, ô, ô Nossa, velho, o cara é pro player Meu Deus do céu Já... Alguém sabe se já tem campeonato de Undertale aí? Ô, 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 ô Mito! Ô, cair numa cachoeira assim, tipo, não é muito seguro Ah, dá pra subir Eu tô subindo na água, tá ligado? Dane-se a gravidade Aqui tá mais difícil Mas nada impossível pro player Velho, campeonato sem player, só fica canato Não existe Bem-vindos, eu sou o príncipe desse reino Ai, que bonito, velho Trazendo paz para o mundo Eita, rapaz Os caras... Quebrei, quebrei É o Alan falando, tá ligado? Opa Ah, como que eu vou saber, velho? Eu não sei como que luta, velho Para, velho Não tem como desviar disso Espera, vou esperar, velho Esperei Esperei Mano, esse carinha aí não tava no Undertale lá, velho? Não era aquele lá que ficava... Que ficava no barco, tá ligado? Navegando O cara me atravessou, tá ok? Vocês filmaram isso? Isso é invasão de propriedade privada, hein? Ô, para com isso É terrorismo, tá ligado? Virou terrorismo Ah, não, eu consigo atravessar a estrela Mas beleza, né? Um corpo, esse cara aqui consegue atravessar Eu não consigo atravessar um brilho Trurrro se transforma Easy, easy, easy Ô, ô Muito fácil, velho Foi alguma difícil aí, por favor? Tinea 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 Ô, هنا Ô, macugu aqui, velho Tá, a cachorra, tá lá, tá matando todo mundo, man Iam quebrar a cara dela, velho Quebrar a cara dela Mas tá muito difícil essas batalhas, hein Porque da fertilidade Eu não sei o que fazer, velho Ah, vou morrer Productos Como que faz isso, meu Deus do céu? Ah, eu não sei Meu Deus do céu, como é que não vai? Vai já tá em cima dele Desisto Mano, eu descobri que isso aqui é mulher, velho Achei que era homem, velho Segue a cal, segue a cal Chega aqui, chega aqui Oh Aê Uhul Era isso que eu queria Ui 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 When you step into the light You return to where you were before Tá ok, é só não pisar na luz, galera Ah, já entendi, velho Nossa, que fácil, velho Ih, rapaz, é o Mario aqui, velho Ah, eu vou morrer Ótimo Ah, op Ah, se você morreu, velho Nada de difícil para o Super Peu Putz, os gurinhos nem vai Tá, o primeiro símbolo é um coração Tá bom O primeiro símbolo é um coração Esse carinha aqui falou E todos os símbolos são diferentes Esse outro aqui falou Então, velho Tem Ah, foi diferente Aqui 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 Amel Aqui 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 Yes Ievo Ievo Apenas uma letra É o que terá Eita Fala aí, meu mano Vamos conversar? Você quer um presente? Vamos lá, desiste Você já perdeu, velho Você já perdeu Aqui é o Deceptive L Desvendor em Enigmas Desde 1999 Ah, aham Aí tem como desviar disso, né? Beleza, Ju Beleza Aí, morreu Ótimo Aí, eu tô preso, velho Meu Deus do céu Eu sou Lula aqui agora Ô companheiro ADD Espada ADD Diamond ADD Swipe E ADD Espere Me diz Opa Se eu deixar a Suzy morrer O que que acontece? Ih, acho que tá traindo, velho Para as prestações de dano Por que será? Não sei Vem cá, vem cá Vem pra cá Vem pra cá, seu velho Vem 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 Não consigo Ih, rapaz, agora é o castelo, velho Castelo, mano Vamos explorar o castelo No próximo vídeo Imitando o Phelps Ah não 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 Ah não sei isso Eu acho que esse bicho logo Vai embora Sucha Bom esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esqueça o reto de deixar o gostei Deixa o comentário dizendo o que achou E se quiser apoiar o canal tem o link do Patreon aí em baixo Só isso mesmo